Eu julgo que, a ser verdade, que o Jorge Jesus vai sair do Sporting, essa é uma grande vitória de Bruno Carvalho, indiscutivelmente, porque durante todos estes anos, se há algo que se falava como um caso bicudo, um caso difícil de resolver, era como é que duas pessoas, às vezes personagens, tão incompatíveis a partir de determinada altura, é público ou sabido que não se dão propriamente, não tomam chá às 5. E, portanto, como é que esta solução, como é que uma solução poderia cair em cima da mesa? Como é que Jorge Jesus poderia sair do Sporting a bem, com Bruno Carvalho enquanto presidente, ou Bruno Carvalho enquanto presidente deixá-lo sair? E, apesar de tudo, aquilo que se está desenhar é uma solução a bem, ou seja, pelo menos com um acordo em que nenhuma das partes paga à outra e em que, de alguma forma, a solução é mistosa, digamos assim. Isso é que é notável. Eu julgo que essa é a grande vitória de Bruno Carvalho. O Bruno Carvalho não teria uma vitória caso Jorge Jesus saísse com os 8, ou 7, ou 6, ou 4, que fosse milhões, que teria direito ou que quereria. Isso não seria uma vitória para o Bruno Carvalho. Não seria também uma vitória, não é seguramente uma vitória para o Jorge Jesus sair abdicando do que poderia ser uma humanização. Mas é uma vitória para o Jorge Jesus, tendo em conta que todo este clima insuportável de guerrilha interna, de guerra civil no Sporting, independentemente das culpas, mas o clima que existe, acabou por propiciar uma solução que era impensável há uns meses atrás. Ou seja, de facto, o jogo que, entretanto, se jogou de poderes e de guerrilha no Sporting, possibilitou que a coisa mais difícil de acontecer acontecesse. Tudo o resto não acontece. O que seria mais fácil, quer os Sportingistas estarem mais unidos, num momento crucial, em defesa do clube, haver uma ponta de fim de alienação ou de alucinação, isso não acontece. Mas a coisa mais difícil aconteceu é que, aparentemente, um treinador que estaria condenado a sair com uma humanização brutal vai sair do Sporting com uma rescisão amigável. Isso é extraordinário. Como poderia ser que o solfite no...